E aí DJ Russo, tamo especializado em assaltar o coração das garotas, caralho MC Magal e RGK, tamo pra lá de baguí da porra, vem queita porra Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializado em assaltar o coração das garotas, vida louca Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializado em assaltar o coração das garotas, vida louca Segue quando a madrugada chegar, moleque já vai desentocar O baile looks de cabine dupla e áudio manda me encomendar Trima de maldade tá no ar, sempre a minha coroa é só rezar Não sei se hoje ia voltar, mas sei que isso nunca vai acabar Tô que faltou o pão de cada dia, corre correndo, mano correria Na banca dos maloca, é assim que se empateando A gente um dia na favela, eu sou o que... Foi que visão passando a endologia Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializado em assaltar o coração das garotas, vida louca Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializado em assaltar o coração das garotas, vida louca É DJ Russo, MC Magal e RGK, vem tenta porra Vida louca é vida louca, não tem jeito Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializado em assaltar o coração das garotas, vida louca Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializado em assaltar o coração das garotas, vida louca Sei que, sei, sei, sei que quando a madrugada chegar, os moleque já vai desentocar O bailo que te cabe lido, filma áudio mandando encomendar O clima de maldade tá no ar, e se pra minha coroa só exar Eu não sei se hoje eu vou voltar, sei que isso nunca vai acabar E faltou o pão de cada dia, corre correndo mano correria Bancados mais locais sem espatia, nós vem de uns dias Favela eu sou cria, funk visão passando ideologia Vida louca é vida louca, não tem jeito Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializado em assaltar o coração das garotas, vida louca Vida louca, 24 por 48 na boca, na quebrada só moleque liso que não marca a touca Especializado em assaltar o coração das garotas, vida louca Vida louca é vida louca, não tem jeito Rassassassassé, S e KaVunk, Pontonet Que respira em assitete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque